Quando conversávamos sobre casamento, eu sempre brinquei que Forever, do Kiss, seria a música que tocaria nele. Pois nela tem um verso que traduzindo diz, eu vejo meu futuro quando olho nos teus olhos. Esse verso me faz pensar que no futuro, seja ele qual for, é ao teu lado que eu quero estar. A morte, estamos escrevendo uma história juntos, capítulo a capítulo, vírgula a vírgula e dia após dia. Nesses 11 anos, não teve um dia sequer em que eu não tivesse a certeza de que você era o homem da minha vida. Me apaixonei no primeiro dia, naquele primeiro beijo. Sou apaixonada hoje e me apaixonarei de novo amanhã, quando o sol nascer. Ahorita se torna novamente. Ahorita vai com os caros mais transporancados. Ahorita vai com o rei. Ahorita vai com o rei. Ahorita vai com o rei. Olá Francine, Jonathan, os papais, as mamães, mano, manas, cunhado. Então, esse momento aqui, no meio da natureza, é o momento que Deus proporciona a vocês, a nós. O universo está a nos presentear com essa possibilidade aqui de celebrar uma linda história que já dura 11 anos. E o que nós viemos fazer aqui nada mais é do que agradecer, agradecer por ter a oportunidade de ter as pessoas que vocês gostam ao lado de vocês, por ter o pequenininho no colo de vocês, por tantas coisas que vocês sonharam desde aquele 28 de fevereiro de 2009 até o dia de hoje. E eu tenho certeza absoluta que muitas coisas aconteceram. Quando eu olho nos seus olhos, além do nosso futuro, vejo uma mulher incrível, uma mulher linda, forte, determinada, inteligente, batalhadora, que luta e vai atrás daquilo que quer e sabe que eu te admiro muito e me espelho muito em ti para tentar ser uma pessoa melhor todos os dias. Quando eu olho para trás e lembro de como éramos quando nós conhecemos, vejo que crescemos, amadurecemos muito, não só como pessoas, como casal também. Dos beijos com a roupa nas mensagens do MSN, até as passagens de ônibus guardadas como recordação. Todos esses pequenos detalhes foram e são muito importantes para nos transformar naquilo que nós somos agora. E na ligação que nós temos hoje. E na ligação que nós temos hoje. Hoje estamos completos, realizados e muito felizes. O Joaquim veio para nos unir ainda mais como casal. Nos ensinou a ser pais. Nos fez evoluir como seres humanos. Ele é parte de nós dois. É a junção dos nossos corações que hoje bate fora do peito. Temos esse lindo motivo e cheio de vida que nos faz sorrir desde o acordar até o adormecer. Ele é fruto da gente, do amor, do respeito e do companheirismo que nós construímos até aqui. Ele é apenas o começo de um novo capítulo da nossa história. Onde cada página está sendo vivida intensamente. E de um jeito único que só a gente sabe, só a gente sente. É o capítulo mais lindo, puro e sincero do nosso livro. E esse capítulo se chama Família. E esse capítulo se chama Família. Até eu anotei aqui, nas minhas investigações, olha só o que você falou da Francine. A Francine é uma pessoa super zelosa. A forma como ela cuida de tudo que está à volta torna a vida mais leve. Eu sou desatento. Ela atenta a tudo. Eu sou desorganizado. E ela é sistemática. Eu gosto de movimento. A Francine é caseira. Eu gosto de filmes de história. Ela de filmes de terror. Eu de rock. A Francine de sertanejo. Mas o mais importante. Somos opostos. E de uma forma ou outra. Nos complementamos. E nos equilibramos. E assim ensinamos um ao outro o que é viver. E o casamento é exatamente isso. E o casamento é só. E o casamento é só. Eu te batido uma canção. C'est ma declaração